Música Bora, 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 bora Aleluia Só um minuto, pastor, lá fora a gente fez a coleção Devoção da nossa conferência São quantos modelos que tem? Três modelos, tem essa branca, tem uma preta que eu vou colocar amanhã Ah, aqui, cadê? Vem cá modelo Tem todo estereótipo de modelo Tem essa que está nesse shape Isso, a pastora Esculpida pelas mãos do divino E tem essa estampa que está nesse shape aqui, mas avantajado, né? E tem o, para quem malha, exatamente, nesse movimento aqui, né? E tem o da pastora Vanessa Então, fique à vontade, tá? Vamos ouvir a palavra, Deus abençoe Glória a Deus Se assente, por favor E orem por mim, como que põe a depois Da palavra que nós acabamos de ouvir Uma alegria Estarmos reunidos nesta conferência Para recebermos mais desta palavra Quantos querem ouvir a palavra, diga glória a Deus Eu quero ser bem rápido e objetivo Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração esta madrugada E eu resisti em pregar essa palavra Mas eu quero ministrar com toda a fidelidade Aquilo que o Senhor me deu nesta manhã Eu quero, antes de qualquer coisa Celebrar a Deus E quero que toda esta igreja celebre junto comigo Fez agora, em novembro Cinco, vai fazer cinco anos Que eu estou como pastor aqui em São Paulo Na igreja Pura Fé E eu quero muito que toda esta igreja celebre pela vida dos nossos bispos Mais forte Aleluia Nossos bispos Bispo Bruno Pastor Vanessa Nossos pastores E é muito bom Estarmos vivendo este momento Abra a sua Bíblia comigo No livro do profeta Malaquias Livro do profeta Malaquias Capítulo 1 Fica bem difícil pregar depois do pastor Rogério Mas vocês oram por mim E aí quando eu já estava me aliviando Jesus Me deu esta palavra Capítulo 1 O livro do profeta Malaquias Eu quero convidar você a uma leitura Um pouquinho longa Mas se fará necessária O profeta Malaquias Capítulo 1 Diz assim Uma advertência A palavra do Senhor contra Israel Por meio de Malaquias Eu sempre os amei Diz o Senhor Mas vocês perguntam De que maneira nos amaste Não era Exaú Irmão de Jacó Declaro o Senhor Todavia eu amei Jacó Mas rejeitei Exaú Transformei suas montanhas Em terra devastada E as terras de sua herança Em morada de chacais do deserto Embora Edom afirme Fomos esmagados Mas reconstruiremos Reconstruiremos as ruínas Assim diz o Senhor dos Exércitos Podem construir Mas eu demolirei Eles serão chamados Terra perversa Povo contra quem o Senhor Está errado para sempre Vocês verão isso Com seus próprios olhos Todo inimigo que se levantou Contra nós Cairá Em nome do Senhor Grande é o Senhor Até mesmo além das fronteiras de Israel O filho honra seu pai O servo seu Senhor Se eu sou seu pai Onde está a minha honra Que me é devida? Se eu sou Senhor Onde está o temor Que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos A vocês Sacerdotes São vocês que desprezam O meu nome Vocês perguntam De que maneira Temos desprezado O teu nome? Trazendo comida impura Ao meu altar E mesmo assim Ainda pergunta De que maneira Te desonramos? Ao dizerem Que a mesa do Senhor É desprezível Na hora de trazerem animais Vocês trazem cegos Para o sacrifício Vocês não veem mal algum Na hora de trazerem animais Vocês trazem animais Aleijados e doentes Como oferta Também não veem mal algum Tente oferecer Esses animais Para o governador Será que ele se agradará De vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos E agora sacerdotes Tentem apaziguar Deus Para que tenha compaixão De nós Será que com esse tipo De oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos Ah! Se um de vocês Fechasse a porta Do templo Pelo menos Não acenderia fogo No meu altar Inutilmente Eu não tenho prazer Em vocês Diz o Senhor dos Exércitos Eu não aceitarei Suas ofertas Pois do Oriente E do Ocidente Grande é o meu nome Entre as nações Em toda parte Incenso é queimado E ofertas puras São trazidas A meu nome Porque grande É o meu nome Entre as nações Diz o Senhor Dos Exércitos Mas vocês profanam Ao dizerem Que a mesa do Senhor É imunda Que a sua comida Desprezível E ainda dizem Que canseira E riem dela E o meu nome Deus está cansado Senhor E a minha alegria É a minha alegria Em conhecer pessoalmente Essa mulher de Deus Pastor Ezenete Rodrigues Prazer conhecê-la Que Deus te use Em nome de Jesus Eu sei que essa expressão Te assusta Olhe pra mim Não se mova É uma expressão Que nós chamamos De anclopormórfica Nós usamos Uma linguagem humana Pra expressar O sentimento divino Embora O divino Não consiga Ser expressado A gente precisa Usar uma linguagem Que possamos Compreender Por exemplo Algumas vezes A Bíblia diz Que Deus se arrependeu Algumas vezes A Bíblia Declara A tristeza E a angústia De Deus Mas o meu texto De hoje Mostra Um Deus Cansado Estou repetindo isso Deus está Cansado Quando eu disse Senhor A conferência Devoção Veio um cansaço De alma No meu coração E eu me lembrei Que todo profeta E todo aquele Que vai transmitir A palavra de Deus Primeiro Ele precisa Sentir O sentimento De Deus É isso Que diferencia Um profeta De alguém Que tem o dom Da profecia Quem tem o dom Da profecia É usado Pelo dom O profeta Não é apenas Tomado Pelo dom Ele é tomado O coração dele Pelo sentimento De Deus Eu quero que você Entenda Que Deus está Tão cansado E o assunto É muito sério Porque ele envia O seu mensageiro Repita comigo Por favor Diga Mensageiro Isso Porque esse nome É o significado Do nome Malaquias Há quem diga Que Malaquias Não seja o nome Desse profeta Há quem diga Que Malaquias É quem ele é Ele é o mensageiro E eu tenho Uma palavra Bispo Bruno Com temor e temor Eu estou temor Eu quero que você Está com a Bíblia aberta Folhei as páginas De Malaquias É apenas duas páginas Porque são quatro capítulos Após acabar o livro De Malaquias O que vem? Não O que vem? O que vem? Essa parte branca Não despreze a parte branca Ela não está aí à toa Essa parte branca Representa Quatrocentos anos De silêncio Vocês não entenderam Malaquias É a última mensagem De Deus Antes de um silêncio Absoluto É Deus dizendo Ou vocês me ouvem Ou eu vou ficar Em silêncio Ou vocês mudam De comportamento Ou eu não falo mais Ou vocês mudam de atitude Ou a única coisa Que vocês terão É um culto vazio Porque eu estou cansado Porque eu estou cansado A minha pergunta para Deus É cansado do que? Cansado do que? Então o profeta Vai nos dar Clês Atitudes nossas Que Deus está cansado Eu quero que só você Olhe aqui para mim Eu quero que você Entenda que Essa palavra Que Deus está dando Foi depois Que o povo Saiu do exílio Depois que o povo Saiu Mas é muito depois Muito depois Muito depois Já passou Daniel Já passou Esclas Já passou Neemias Já passou Esther O templo Já foi reconstruído Mas sabe porquê? Olhe para mim Sabe porquê a gente Se desanima? Porque as vezes A gente pensa Que Deus tem que fazer E realizar as promessas dele Do jeito que a gente espera Deus não fará Nada do jeito Que você e eu Esperamos Por qual razão? Primeiro Porque quem está no controle É Ele Segundo Porque eu não tenho A visão que Ele tem Assim como os céus É mais alto Do que a terra Os meus caminhos São maiores Do que os teus caminhos Se eu faço Do jeito que você quer Eu só atinjo Você e a sua facção Mas se eu faço Do meu jeito Eu vou atingir você Sua casa Sua família Sua vizinhança Tem alguém aqui Ou eu estou sozinho? Receba Sabe porquê Deus não fará Do seu jeito? Porque Ele tem Muito poder Para se limitar Ao seu gosto E é por isso que a Bíblia Que está acreditando Que Deus vai fazer Mais do que você pediu Ou imaginou Segura Então o meu texto Só um pouquinho de som Para mim Então o meu texto de hoje Presta atenção Eu tenho que entregar Essa palavra Eu estou te lembrando Mas eu vou entregá-la O meu texto de hoje É Deus dizendo Eu sei Que vocês não estão vivendo Tudo o que imaginaram Mas vocês devem continuar Confiando em mim E qual é o problema? Qual é o problema? Recebe o que eu estou pregando É que devoção Como foi ministrado É uma atitude diária E que precisa ser ensinada Repete comigo Diga ensinado Para as próximas gerações Mais uma vez Diga assim comigo Devoção Mais forte Precisa ser É ensinado Para as próximas gerações Por que eu estou dizendo isso? Porque da geração Que vem do cativeiro Essa já é a terceira geração E eu não sei você Mas parece que tem um problema Com a terceira geração Foi assim com Abraão Pai da fé Isaac Homem de fé Quando chega em Jacó É um problema Tem alguém comigo aqui? Uma mima Foi assim A geração que sai no deserto Geração que entra na terra prometida Terceira geração Livro de juízes Problema Geração que volta do cativeiro É a geração que ora Geração de Daniel A geração de Eslas e Neemias Quando chega aqui Já é a terceira E do que Deus está cansado? Primeiro Repete comigo por favor Diga Deus está cansado De um amor não correspondido Acompanhe comigo Acompanhe comigo os versículos Dois a cinco Eu sempre os amei Vocês não me ouviram Dá uma olhadinha para alguém E diga assim Você entendeu essa verdade? Diga Então por que você vive Como se isso não fosse verdade? Por que a gente tem que fazer Campanha como se isso não fosse verdade? Por que a gente tem que ficar Fazendo as coisas como se isso não fosse verdade? Como que a gente precisa Ficar de alguma forma tentando provar Ou aceitar Ou ser aceito pelo amor Daquele que diz Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu quero que alguém entendesse O que eu estou pregando Não começa com você me amando Porque você não teria capacidade de me amar Eu sempre te amei Eu sempre te amei Até porque antes mesmo que você fosse gerado no ventre da tua mãe Eu te conheci Te consagrei as nações E te dei profeta Quem te criou fui eu Quem te escolheu fui eu Quem te salvou fui eu Quem te resgatou fui eu Tem alguém que é amado por ele aqui Fui eu Eu estou sentindo ele aqui Segura, segura Estamos só conversando Eu sempre te amei Calma Olha para mim Porque o texto Pastora Vanessa O texto É um diálogo Eu não consigo acreditar Deus está no banco dos réus E o povo está julgando Deus Deus diz Eu sempre te amei E o povo fala Como assim? A gente não viu isso Ah, ele não te amou Só porque não deu o carro que você queria? Ah, ele não te amou? Só porque não deu o emprego que você tanto sonhou? Ele não te amou? Só porque ele não deu a direção Naquele namoro Errado que você estava indo? Ele não te amou? Só porque ele não abriu aquela porta Que você não sabia que era um abismo? Ele diz Agora eu vou mostrar para você Que eu te amei Sabe quando eu vou mostrar que eu te amei? Não era Isaú Irmão de Jacó? Não Não é só irmão É irmão gêmeo A mesma placenta Sabe o que significa, pastora? Da mesma natureza Você não era melhor do que ele Para eu amar ele E odiar Amar você E odiar ele Você é igualzinho A única diferença É que muda nome Isaú e Jacó Mas ele Se vendeu E você Eu quis amar Vocês não vão dar glória Então eu vou continuar pregando Receba o que eu estou pregando Receba isso Uma vez eu ouvi uma mensagem Seis razões Porque Deus amou a Jacó E porque odiou Isaú Desculpa Essa é uma heresia Não tem razão Porque Deus amou a Jacó Jacó não fez nada Para ser amado Foi Deus que conseguiu amar Foi Deus que quis amar E foi Deus que decidiu amar Eu vou pregar até alguém Receber o que eu estou ministrando Eu acho que você não entende Você é Jacó Você está achando que você é melhor Do que a prostituta na rua? Você está achando que eu e você Somos melhores Do que qualquer traficante ou bandido? Somos igualzinho Qual é a diferença? Foi a graça que te alcançou Eu amei Jacó Você vai me ajudar Eu estou sozinho aqui Balança quem está sentado Diga eu sei que eu sou Jacó Mas ele me amou Diga eu sei que eu não merecia Mas ele me amou Eu sei que fiz coisas que não devia Mas ele me amou Nem era para mim estar aqui Mas ele me amou O inimigo tentou me matar Mas ele me amou Tem alguém que é amado dele Deu o maior prado de adoração Aqui agora Eu não só te amei Ou eu quero alguém comigo agora Eu não só te amei Todo mundo que mexeu contigo Eu comprei a briga Vocês não vão da glória? Eu vou ler Exaú que se teu inimigo Exaú se levantou como montanha Eu estou pregando para alguém Que a montanha veio O inimigo veio Usou pessoas E Deus disse Mas para provar que eu te amei Toda montanha eu fui derrubando Todo inimigo eu fui derrubando Eu estou sentindo que um chão está descendo aqui Tem alguém comigo aqui? Deus me mandou eu te dizer Topo o demônio que se levantou Eu fui arrancamos do seu caminho Eu fui na frente Eu quebrei arco Eu cortei lança Eu queimei carro no fogo Caiu mil ao teu lado Dez mil à tua direita Só quem é amado Tem alguém amado aqui Então pelo amor de Deus Sai dessa cadeira Jacó Ele me amou E vou dizer mais Senta Receba Que eu vou dizer mais Receba essa palavra Ele recebe essa palavra Te amei Te defendi E se o inimigo Pastor Ezenete Ficar com gracinha Vamos levantar de novo Nós vamos tentar de novo Está escrito no verso 4 Se ele tentar achar Que pode levantar Eu derrubo ele Quantas vezes for necessário Tem alguém comigo Eu estou sozinho aqui Eu amei Eu te comprei E as portas do inferno Não vão prevalecer Receba o que eu estou pregando Se tiver que te corrigir Deus vai te corrigir Porque ele é o teu pai Mas não toca em você Ninguém vai tocar em você Dá uma olhadinha para alguém Diga Eu sou amado E ele garante Não mexe comigo Não mexe comigo Cheguei Bolsega Ei pastora Não mexe comigo Não mexe comigo Teve um Saulo de Tarso Que achou que poderia Mexer com o povo dele Até que um dia Na beira do caminho Ele desceu E falou Não mexe com o meu povo Não mexe com o meu povo Não mexe com o meu povo Eu tenho uma palavra Eu estou pregando E eu sinto no meu espírito Que tem posta Está descaindo agora Não mexe Não mexe Não mexe É o meu povo E eu amei Eu amei Só tem uma coisa Eu amo vocês Escuta A minha pergunta é Eu amo tanto vocês Por que vocês estão cansados de mim? Olhe para mim Eu amo tanto vocês E vocês nem conseguem perceber O quanto eu defendi vocês Segura Se você não der glória Não é porque eu estou pregando não Eu estou com temor de pregar isso Eu amei tanto Que nem onde vocês estão agora Deveria estar O povo estava em um cativeiro E Deus os trouxe Há três anos atrás Aonde que a gente estava mesmo? Vocês não me entenderam Eu vou dizer de novo Dá uma olhadinha para alguém Pergunta três anos atrás Você estava onde mesmo? Você estava onde mesmo? Você estava onde mesmo? Estava onde mesmo? No apartamento? Na casa? Outros na UTI? Outros com tubo de oxigênio Para respirar? Aonde é que a gente estava mesmo? Com medo de uma pandemia? Aonde que a gente estava mesmo? Dentro de cá Sem saber o que vai ser? Morreu? Morreu? Morreu ou está vivo? Morreu ou está de pé? Eu não te amei? Eu não te trouxe aqui? Eu não sustentei você? Ei Eu te amei Eu te amei Eu amei vocês Mas calma Mas vocês Vocês não se importam Calma Calma Versículo 6 Diga assim comigo Meu Deus Está cansado De uma falta De respeito Dele Como meu Pai Meu Senhor E meu Deus Eu não apenas amei vocês Acompanhe comigo O verso 6 Eu fiz de vocês Meu filho Vocês estão aqui? Vou falar de novo Eu fiz de vocês Meus filhos Vocês não vieram para o culto Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Eu fiz de vocês Meus servos Qual que é a grandiosidade? É que para ser filho Vou ter que carregar o meu DNA Para ser servo Tem que carregar o meu selo Por quê? Porque servo Tinha que ser comprado E eu comprei vocês Se vocês não deram aleluia Eu vou embora Sabe quando eu comprei vocês? Quando vocês estavam escravos no Egito Aí eu mandei cada um de vocês Pegar um cordeiro E pega o sangue do cordeiro E passa nos umbrais da porta Por quê? Porque na casa que não tem sangue Anjo entra e mata Mas casa que tem sangue É comprado Passa por cima Vocês não me ouviram? Vocês não me ouviram? Porque eu comprei vocês E vocês são meus filhos Não pode o inimigo E nem o anjo demolidor Entrar Por quê? Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Descansa Sombra do Onipotente Olha para mim Que eu vou começar Vem comigo Mas Olha para mim Eu sou o pai de vocês Diz o Senhor Amém Vocês vão falar Esquece o Lucas aqui Porque até eu estou clêmulo Diz o Senhor para nós Nessa conferência de devoção Eu sou o pai de vocês Amém Então por que vocês não falam comigo? Amém Vocês só pedem para mim Calma que vai piorar Eu sou o Senhor de vocês? Amém Eu sou o Senhor de vocês? Amém Então por que vocês agem Como se eu fosse serve Vocês senhores? Sabe por que vocês faltam de respeito? Vem comigo Vem comigo Porque vocês perderam a devoção Olhe para mim Isso aqui ficou tão normal Isso aqui ficou tão normal Que vocês nem lembram mais A reverência disso E eu vou dizer O que vocês estão fazendo? Está escrito aqui Eu estou com temor e temor Vocês Vocês estão trazendo Coisa imunda para mim Calma, calma, calma Eu sempre pensei Pastor Ezenete Como assim pão imundo? Então eu demorei para entender Que o pão não era imundo Por causa do pão Por causa da motivação E sabe por que vocês Vocês não me respeitam? Eu fiz de vocês sacerdotes Olhe para mim Vocês são geração santa Sacerdócio real Mas calma Porque quando chega esse momento Olha para mim Que eu vou falar Eu estou com o telemão Mas eu vou falar Quando chega nesse momento Olha o tipo de culto Que vocês me clasem Primeiro Que já como é um culto Ah vamos lá É um culto Vocês trazem Três tipos de culto Para mim Primeiro Vocês trazem Um animal cego Culto sem objetividade Sem visão Sem sentido Está Mas nem sabe onde está Está cego Está aí Onde você está no culto? Quem perguntou? Não sei Qual foi a palavra? Não sei A minha esposa Eu também vou Minha esposa vai Eu também vou Culto cego Oh O que vocês estão fazendo comigo E vocês me chamam de pai Culto cego Sem objetivo Sem visão Está dez anos na igreja Está toda a conferência E está do mesmo jeito Por quê? Culto cego Olha para alguém E diga Você sabe por que está aqui Ou não? Oh Ninguém dá glória agora Acabou glória Liferete Acabou Culto cego Cego Não vê Deus Mas viu a roupa Que o outro estava usando Não prestou atenção na palavra Mas falou Olha fulano engordou Cuto cego Cuto cego Vou pregar Vem, vem, vem Cuto cego Cuto cego Cuto cego Não adorou em nenhum momento Mas fala Nossa desafina Bonito Cuto cego Cuto cego Cuto cego Cuto cego Cuto cego Grita muito Mas a palavra mesmo Nem prestou atenção Cuto cego Cuto cego Cuto cego Cuto cego Não viu Não viu necessitado Não abraçou ninguém Parece que não vê nada Entra, sai Entra e sai Entra e sai Entra e sai E Deus diz Aí depois você quer milagre Aí depois você quer que eu desça Aí depois você quer que eu responda Depois você quer que eu ajude E ainda fica bravo Quando não faz as coisas que você quer Porque você vai Pega culto cego Culto cego Sem objetivo Sem sentido Sem significado Sem visão Sem vontade Sem intensidade Esta na conferência Nesta tarde Eu peço O que disse Paulo Deus Abre os olhos Do nosso entendimento Eu não apenas Quero estar aqui Eu quero ver O que está acontecendo Aqui Eu queria alguém Comigo aqui Eu quero dizer O que disse Jacó Quão terrível É esse lugar Eu vi anjo Descendo Eu vi anjo Subindo Eu vi Deus estava lá Culto cego Calma Calma Vocês não trazem Tua culto cego Não Vocês trazem Animal aleijado Manquitolando Diga para alguém Culto sem firmeza É Ora hoje? Ora hoje Amanhã? Amanhã eu não sei Ama hoje? Amo hoje Amanhã eu também Não sei Vamos Um dia vai Um dia não vai Sabe Sem firmeza? Qualquer coisa Te arranca Qualquer coisa Te derruba Qualquer coisa Te faz parar Receba Receba essa palavra Profética Joelhos Clópegos Receba Força Nesta Tarde Ah Vocês não deram Glória agora? Dá uma olhadinha Para alguém Diga Para de manquejar Em nome de Jesus Diga Receba a cura De Deus Na sua vida Receba a cura Na sua devoção Alguém vai receber Eu estou sozinho aqui Esse negócio De começa hoje Para amanhã Começa hoje Depois da manhã Começa hoje Depois volta amanhã Você já começou A ler a Bíblia Esse ano Faz 30 vezes Você já começou A campanha 57 vezes Em nome de Jesus Cristo Tu vai começar E não vai parar Tu vai começar E vai até o fim E não importa Se eu vou arrastando Eu sei em quem Eu tenho crido E eu quero ministrar Nesta casa Que nós seremos Como Paulo Esquecendo-me Das coisas Que para trás fica Eu prossigo Para o alvo Eu vou caminhar Seja profeta Para uns três É três Porque a minha língua É presa Seja profeta Para uns três Balança e fala Não vai manquejar mais Diga Não vai manquejar mais Não vai manquejar mais Não vai manquejar mais Chega de casa Na areia Se prepara Para ser carne Na rocha Tem alguém comigo Eu estou sozinho aqui Chega de manquejar Ainda que eu ande Pelo varro da sombra da morte Eu não temo mal algum Chega de manquejar Olha a glória Culto cego Lejado Calma Posso continuar Está aí Acompanha comigo Verso 8 Doente Eu vou descer só um pouquinho Não aguento Ai meu Deus Sabe o que é o doente? Sabe o que é o animal doente? A ideia de animal doente É que aparentemente Ele não tem defeito nenhum Não está seco Não está manquitolando Mas tem coisas dentro dele A ideia de doente aqui É enfermo dentro Aí você está lá Não perde mesmo Devocional fiel Vem para o culto Mas dentro de você Não deixa Deus Arrancar essa amargura Por nada Eu sei que é chato Esse negócio Olha para o irmão Eu sei que é chato Mas vamos falar a verdade Alguns de nós Alguns de nós não gostam Porque senta perto De quem você não queria olhar Ah, vocês não falam comigo agora E vocês não vão falar comigo agora? Sabe por quê? O culto não está cego O culto não está mancando Mas está enfermo Ai, tem que falar Você é uma bênção Você Uma bênção Que é uma luta Que é uma prova Aí finge E é engraçado Que a gente sempre disfarça A nossa doença Com espiritualidade Eu não cumprimentei Que eu estava aqui Orando Mentiroso 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 Aí está vindo fulano Para te cumprimentar Aí você encontra alguém Para entregar manto Mentiroso Está enfermo Está enfermo Mas receba óleo de Deus Para essa raiz amargura E ir embora Aí você deixa o melhor Da sua alegria Para a festinha Do final do ano Aí você deixa o melhor Do seu coração Para aquelas coisas lá fora E Deus me trouxe aqui Para te dizer Leva isso para o governador Faz isso lá Para a mesa de amizade Vai para os teus relacionamentos Fica lá Fica lá Naquele negócio importante Como quem não está Vai lá Vai lá Para aquele que você chama O meu ganha-pão E fica lá O manquito Vai no seu serviço Falta um dia E faz outro para ver Fica lá no teu trabalho Com essa cara rancinza Lá pode Aqui não pode Aqui Aqui você faz como quem? Vive como quer Do jeito que quer E ainda fica bravo Não cantou o louvor Que eu queria Não era para ter feito assim Por que eu não posso Sentar lá na frente? Receba esta noite Esta tarde Nessa conferência Em nome de Jesus Cristo Será que é mais importante O teu patrão do que Deus? Será que é mais importante Aquele emprego do que Deus? Deus me trouxe aqui Para te dizer Sou eu que te sustento Sou eu que abro a porta Eu abro e ninguém pode fechar Eu tenho uma palavra Para alguém A palavra é O melhor de mim Não vai ficar Lá fora O melhor de mim Eu entrego No teu altar Diante da tua presença Calma Dá uma olhadinha Para alguém Fala Já mudou o sacrifício Ou vai ficar com esse animal cego aí? Com esse animal aleijado? Com esse animal inferno? Eu estou pregando Sobre devoção Hein? Hein? Posso pregar isso? Deus falou Apresenta lá para eles Sabe? Eu tenho temor Pastor No que eu vou dizer Mas quando eu estava lendo Pastor Ezenete O texto Deus me disse Eles não percebem Que eu já fiz isso E se eles não mudarem Eu vou fazer de novo Sabe o que meu bispo? Está escrito aí Eu estou tão cansado de vocês Que eu queria só alguém Para fechar a porta do tempo Que eu cansei Do culto de vocês Deus fez isso Há três anos atrás Vocês não estão aqui? Vou dizer Há três anos atrás Ele fecha tudo Se quiser me achar Me acha lá De joelhos dobrados Cansei Cansei Desse culto De autopromoção De venda da graça De venda De provisão Cansei Cansei Desse comércio Desse showmício Cansei Cansei Dessa aprovação humana Idólatra Quem que vai pregar Em tal horário? É flano? É ciclano? Você veio aqui para quê? Para se devotar a Deus? Ou para ver O seu pregador famoso? Aí a gente tem que ficar Se matando Para tentar pregar O que você gosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que é isso? Aonde a gente vai parar com isso? E ficar mudando a palavra Fica mudando o texto É porque não pode afligir o povo Porque não pode ofender o povo Ofende a Deus o ano inteiro Fala o que não deve Critica um ungido Vem quando quer Ora quando quer A maior ofensa já está na cruz do calvário Ele disse Eu paguei por vocês E essa é a minha palavra Eu tenho uma palavra para alguém A palavra é essa Para de achar Que Deus tem que ficar com bilu bilu Ele me trouxe aqui para te dizer Ou vocês mudam Ou eu fecho tudo Sabe por que vocês me cansam? O Senhor está dizendo para nós Eu vou dizer porque vocês me cansam Vocês me cansam? Porque o sacerdote Tem que manter o fogo aceso É uma luta Os pastores estão aqui É uma luta É uma luta Manter fogo aceso Tem que se consagrar Vida no altar Atender o povo Oração Faz conferência Traz não sei quem Pensa ano que vem Qual que é a jornada Qual que é o culto Coloca jejum de quarta-feira Nem sei se está fazendo Vamos para a Bíblia E faz isso E chama o povo E vai para o monte E enquanto a gente está colocando Um fogo no altar É isso que você traz? Você não está entendendo não Acho que tem que tocar no seu bolso Para ver se você melhora É gasto É classe fulano É classe crano É hora a Deus Para ver quem vai trazer Hora a Deus Para ver qual é o tema E faz fogo E vem para o ensaio E fica aqui cantando 333 louvores E pensa em um E pensa em outro E muda repertório E chama o povo para oração E chama o povo para o jejum Aí você chega Queria sentar lá Ah, mas Não tem uma paradinha Para almoço? Olha, irmão O que vai acontecer Para a gente? Deus me trouxe aqui Eu vou falar Agora eu vou falar Eu nem ia falar Agora eu vou falar Fica no carnaval 4 dias E gasta E pula E fica lá E vai assistir E vai no estádio E fica Coríntia Framengo Para sei lá quem fica E grita E não sei o que E vem para lá E vem para cá Mas quando chega para Deus Que é de graça Não pagou nada Está aqui Tem palavra Tem mel Tem mel Tem presença Tem um som Tem fogo Eu queria alguém comigo aqui Olha para alguém E fala Não deixa o fogo Ficar inútil Tem alguma coisa Para queimar Tem alguma coisa Para queimar Quem tem algo Para queimar Deu um minuto De adoração Agora Balança alguém aí Diga tem alguma coisa Para queimar Depois eu continuo Balança alguém e fala Vai ficar parado Ou vai colocar Ei Ei O bispo Bruno Já colocou fogo No altar Vai colocar algo Para queimar Ou vai ficar Me olhando Eu queria só 10 Aqui que dissesse Hoje é o meu dia Hoje é o meu culto Eu não quero receber Hoje eu quero é entregar Quem veio entregar Nos próximos minutos Enche esse lugar De glória Vou esperar Vou esperar Deus me disse Espere E deixa eles Se entregarem Me ajuda Me ajuda Me ajuda Balança alguém e fala Tem fogo no altar Vai deixar o fogo Aceso inútilmente Ou vai se derramar Se os bispos E pastores Desta casa Se derram É sério Que você vai ficar Me olhando Tem fogo Tem fogo Tem fogo Aces se é para se derramar, vai agora, tem fogo aceso no altar, tem fogo aceso no altar, tem fogo aceso no altar, é sacrifício vivo, é sacrifício vivo, é sacrifício vivo, o culto não vai ser inútil, o fogo não vai ser inútil, depois eu continuo, o Espírito Santo tomou essa casa agora, tem alguém na galeria aí, alguém lá no fundo, agora é a hora, vem pura fé, vem pura fé, agora não é para receber, agora é para entregar, 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 os músicos bem baixinho, eu quero ouvir só a igreja entregando tudo agora, eu estou tlêmulo aqui, eu estou tlêmulo aqui, o Senhor me disse, o Senhor me disse, não te chamei para ser profissional de púbito, o Senhor me disse, te coloquei, é para fazer a diferença, se derrame agora, Deus, Deus chamou esta igreja, Deus chamou nossos pastores, para sermos diferentes, isso é devoção, isso é entregar, isso é derramar, eu estou com o corpo tlêmulo aqui, alguém não pare de orar, esquece que eu estou aqui, levante as mãos, faz o que você quiser, toda a igreja em adoração agora, ninguém fique parado, os voluntários fiquem atentos, porque uma nuvem da unção está descendo aqui, eu coloquei, eu coloquei, o meu ministério no altar dele, quando o bispo disse a conferência, a devoção, eu disse, Deus, o que eu entrego? Deus diz, o teu ministério, não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira, é eu que te levo, é eu que te conduzo, nos próximos minutos, eu vou deixar o microfone, é só você e Deus, é só você e Deus, esquece quem está do lado agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a santidade de Deus desceu aqui agora, a devoção do Senhor desceu aqui agora, e eu vou deixar o microfone do Senhor desceu aqui agora, e eu vou deixar o microfone do Senhor desceu aqui agora, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, mas me ouça, vai orando, aí na galeria, aí na galeria, levante as mãos aí na galeria, recebe esta graça que está descendo aqui, o espírito da profecia está liberado nesta casa agora, sabendo que Deus está cansado, quem está se entregando, se entregue, sabe do que Deus está cansado, terceiro, meu bispo, sabe do que Deus está cansado, o profeta disse, sabe do que eu estou cansado? Deus disse, vocês se reúnem para me cultuar, e o que eu mais ouço de vocês é que canseira, eu estou cansado da canseira de vocês, para mim vocês sempre estão cansados, eu peço para orar, estou cansado, lê a Bíblia, dá som, estou cansado, perdoa alguém, não, estou cansado, ame alguém, pastor Guesenete, estou cansado, eu estou cansado da canseira de vocês, a minha pergunta foi, Deus, por que eu estou cansado? Deus falou, responda a você, aonde você esteve na madrugada? me buscando ou assistindo aquela série da Netflix, que não dá para perder? Estou cansado, pergunto para você, está cansado por quê? Por que guarda esse rancor, quando deveria ter liberado? Deus disse, eu estou cansado da canseira de vocês, eu queria só alguém, diz o Senhor, que dissesse, eu amo estar aqui, eu estou cansado, mas eu estou aqui, é melhor dormir orando, do que dormir por não orar, olhe para mim, para poder, arrancar você da sua canseira, a gente tem que ir para o entretenimento, o príncipe dos pregadores disse, eu temo o dia, em que vão colocar pastores do púbitos, para colocarem palhaços, para entleter o povo, nós não seremos como sanção, nós não seremos de sacerdotes a palhaço, nós vamos derrubar a coluna de Dagom, mas calma, eu vou encerrar agora, calma, porque, tem uma profecia, meu bispo, minha pastora tem uma profecia, sabe qual é a profecia? se quem pode, não quer, é o versículo 11, eu vou levantar gente, em toda parte, vocês não estão aqui, não é possível, vocês não veem um pouco, eu vou dizer, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, era para alguém receber, versículo 11, do oriente, ao ocidente, incenso, diga comigo, incenso é oração, diga, ofertas é uma vida de devoção, você não está entendendo? você não está entendendo? se no templo, se aonde deveria, não tem, eu vou encontrar, gente em qualquer lugar, no mundo, que vai dizer, Talvez eu não tenha um som como esse, talvez eu não tenha uma igreja linda como essa, mas vai ser aqui mesmo, debaixo dessa árvore, a te honra, a te glória, a te louvor, eu queria alguém comigo, pastora Vanessa, o único momento, que o céu fica em silêncio, pastora, não é quando eu prego, quando o céu fica em silêncio, não é quando alguém prega, o céu fica em silêncio, quando alguém dobra os joelhos, e a Bíblia diz, que o incenso sobe, Deus está dizendo, cadê o povo, que não importa a hora, que não importa o dia, que não importa o momento, é o meu culto, é a minha oferta, é a minha devoção, eu encrego agora, e a minha deus, eu encrego agora, 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 Olha para mim Eu queria terminar essa mensagem na glória Mas eu não vou Porque o Espírito Santo Me confrontou muito Então o versículo 14 termina com medo Maldito seja o enganador Que tendo A oportunidade de oferecer um sacrifício Perfeito Traz um doente Aleijado Roubado Sabe o que é roubado? É pronto Pegar dos outros Algumas vezes a sua vida não vai para frente Não é por causa de maldição hereditária não Estou dizendo isso com temor Essa maldição minha pastora Pastor Ezenete Essa maldição Quem lança é Deus Se você Não respeita o sacrifício do meu filho Eu apenas tiro as minhas mãos Que o Senhor tenha misericórdia de nós E pare de deixar Deus cansado Nos próximos minutos Você pode deixar Deus cansado Ou você pode fazer Uma atitude aqui agora Como eu fiz Quando o bispo começou a orar Eu decidi fazer votos a Deus Não porque eu quero receber bênção nenhuma Porque está na hora Está na hora De tratar a graça Com o respeito que ela merece Tem coisas que não é pecado Mas sabe por que estão se tornando pecado? Porque elas são prioridades Pague de deixar Deus cansado Deus abençoe Amém Amém